Muito obrigado. Bom, galera, vamos dar continuidade às nossas aulas, então, de geometria. A gente acabou trigonometria, né, na nossa aula passada, certo? Já tem lá no drive o material, né, as lousas da nossa aula, tem também os exercícios, espero que vocês tenham feito, se não fizeram ainda, que comecem a fazer, né, porque, enfim, senão não dá, né, galera? E agora a gente vai voltar para a geometria, né? A gente deu uma pequena pausa ali para trigonometria, agora a gente vai voltar para a geometria. E em geometria analítica dessa vez, né? Vamos lá, a gente vai começar estudando o ponto reta, aí a gente vai ver depois sobre as circunferências, né, as cônicas, as cônicas em geral, mas a principal que a gente vai ver é a circunferência, tá? Depois da circunferência, voguinho de parábola, um pouquinho de pérbola, um pouquinho de elipse, tá? Já adianto a vocês que essa parte de geometria analítica, muitos não gostam, porque, assim, realmente é mais aplicação da matemática, sabe? Mais aplicação da álgebra e fazer conta. Porque tem, lógico, a visão geométrica, né, de como que surgiu aquelas expressões, só que na maioria das vezes é muito difícil de enxergar como que surgiu elas e as provas também não são tão simples assim. Então, vocês vão acabar batendo com que se contentar, certo? Com decorar ali uma fórmula ou outra para fazer a aplicação no vestibular, tá bom? Mas nada impede também aqueles que gostam um pouquinho mais de matemática de dar uma pesquisada na internet para entender melhor como é que funciona a prova e a visão geométrica do negócio, tá? Isso ajuda bastante, inclusive. A gente vai começar aqui com o ponto, né, e depois vamos para a reta. Eu acho que a gente vai conseguir fazer essas duas coisas nessa aula. Se não der, a gente continua na próxima. Vamos lá. Distância entre pontos. Primeira coisa que a gente vai ter é essa formulinha de distância entre pontos. Ela vai ser a matadora, certo? E praticamente todo o resto da geometria analítica que a gente vai ver vem dela. Beleza? Então, olha só, distância entre pontos é dada por essa expressão. Então, se você tem um ponto A de abcissa xA e ordenada yA e o ponto B de abcissa xB ordenada yB, então a distância entre esses dois pontos vai ser essa raiz quadrada aqui. Vai ser raiz quadrada de xA menos xB ao quadrado ou pode ser xB menos xA, tá? Não importa. Mais yA menos yB ao quadrado e também pode ser yB menos yA. A ordem não importa, tá bom? Então, a ordem, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que o xA menos xB seja positivo ou negativo. O módulo vai ser o mesmo, né? O valor daquela conta, ele vai ser o mesmo. E como a gente está elevando ao quadrado, no fim vai ficar tudo positivo. Por isso que não importa a ordem. Tanto faz xA menos xB ou xB menos xA. Só para a gente dar uma inteirada aqui na geometria analítica, a gente tem que sempre lembrar que a gente vai trabalhar aqui, ó, com o plano cartesiano. Eixo x e y. Bom, cada ponto do plano cartesiano ele é representado por uma abcissa, que seria o valor do x desse ponto, certo? É esse valor aqui, ó, descendo uma reta vertical que faz 90 graus com o eixo x. Então, esse é o x, certo? A gente chama de abcissa. É o primeiro valor que entra aqui no nosso par ordenado, ok? E o segundo valor do par ordenado é a nossa ordenada. Também vai ter uma reta aqui horizontal, perpendicular ao eixo y. A gente vai ter o nosso valor de y, ok? É bom entender muito bem essa questão de um ponto, certo? Dessas projeções no eixo x, no eixo y, ok? E desses nomes de abcissa e ordenada, porque em muitos exercícios são esses nomes que eles usam, né? Ah, seja abcissa tal, igual não sei o quê, e a ordenada tem essa relação com tal coisa, enfim? É isso aí, galera. Vamos lá pra próxima parte. Bom, a próxima parte é eu provar pra vocês rapidamente porque é dessa forma, né? Bom, eu falei pra vocês que algumas coisas de provar eram muito complicadas, certo? Então, a gente ia ter que acabar engolindo algumas formas, mas não todas as coisas. Felizmente, a distância entre pontos é uma coisa fácil de provar. Vamos pegar aqui o nosso eixo cartesiano. Dois pontos quaisquer, A e o B eu vou colocar aqui, B. Vou colocar aqui as abcissas e ordenada deles no eixo x e y. x, y, vamos lá. Eu vou ter aqui a minha abcissa xA do A e vou ter a ordenada yA do A. Pro B, eu tenho aqui a minha abcissa xB, certo? E também tenho a minha ordenada yB. Ok, eu quero calcular a distância entre esses pontos. Então, eu quero isso daqui, ó. Eu quero o comprimento desse segmento, desse segmento de reta. Beleza? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estender essa reta aqui horizontal que passa por A. Vamos estender ela até ela tocar nessa vertical que passa por B, ó. Aqui a gente vai ter um ângulo de 90 graus. afinal, é horizontal com vertical. Então, 90 graus. Beleza? E a gente vai ter um triângulo retângulo, né, galera? A gente vai ter os catetos aqui, ó, com valores de yB menos yA. Menos yA. E esse outro cateto vai ser xB menos xA. Então, a gente quer a hipotenusa, quer a distância entre os pontos. Então, beleza. Então, essa hipotenusa Dzinho vai ser pelo teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras infalível no coração, na veia de vocês, tatuado no antebraço esquerdo, tá? Então, vai ser cateto primeiro ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Beleza? Isso na raiz quadrada. Ok? Provado, né? Simples, né, pessoal? Muito simples. Inclusive, é tão simples que vocês nem precisam decorar isso daqui, tá? Na minha opinião, sincera, nem precisa decorar, tá? Você simplesmente pode colocar os dois pontos ali e lembrar, pô, vai formar um triângulo retângulo, então eu quero a hipotenusa, cateto, cateto, teorema de Pitágoras. Ok? Acho tudo certo por aqui, né? Só com isso daqui resolve muitos exercícios, tá? A gente vai provar também várias coisas da geometria analítica só com isso daqui. Vamos lá. Exercício, vamos resolver um exercício aqui. Ó, um, determina a natureza do triângulo A, B e C. Muito bem. A natureza do triângulo, isso tem a ver com a geometria analítica? Não, pessoal, não tem a ver com a geometria analítica, tem a ver com a geometria plana que a gente já estudou, né? A gente já estudou sobre os triângulos, tem, quais são os três tipos de triângulos que a gente tem aí. Não é aqueles isósceles, é aquele lá, não, tá? É triângulo reto, né? O triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo, tá? É disso que ele tá falando, é essa natureza que ele tá falando. Beleza? Bom, teve alguma aula, eu acho que a aula que eu dei lei dos senos, lei dos cossenos, acho que o nome da aula é Triângulos Quaisquer, tá lá no YouTube, tá? Canalzinho é Todo Mundo na Faculdade. Se você não se inscreveu, se inscreva lá. Bom, nessa aula eu falo sobre as naturezas e como identificar as naturezas, né? Basicamente é o seguinte, tem um triângulo com lados A, B e C. Você vai pegar o maior lado do triângulo, o maior lado do que você tem certeza, né? No caso, vamos falar que o maior lado é o A, né? Parece que o A é o menor aí, né? Mas vamos falar que ele é o maior, tá bom? Porque pode ser que na prova você tá fazendo um desenho e você faz um desenho feio, né? Que nem tem o meu desenho aí. Então, o A de repente é o maior lado, mas você fez ele com um menorzinho, enfim, você vai ter que engolir isso ou fazer o desenho de novo. Vamos considerar que o A é o maior lado. Então, eu vou ter, vou aplicar um teorema de Pitágoras, vou fazer A ao quadrado, depois eu vou fazer C ao quadrado, B ao quadrado, né? Mais C ao quadrado. Tá bom. Peguei o maior lado e meio que fez um teorema de Pitágoras. Só tá faltando uma coisa, né? Tá faltando um sinal de igual aqui dentro. Tá faltando um sinal de igual aqui. E a partir dele que a gente vai conseguir identificar a natureza do nosso triângulo, tá? Se caso a gente fizer esses cálculos, né? De A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, e a relação que une esses dois membros for a relação de igualdade, então, ok. Esse nosso triângulo vai ter a natureza de triângulo retângulo. Tá? Se caso a relação que satisfazer esses membros aqui for de menor, então, a gente vai ter um triângulo acutângulo. Certo? Se caso essa relação for maior, a gente vai ter um obtusângulo. Tá bom? Então, olha só. Mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui nem tem a ver com a geometria analítica, tá? A gente já viu isso em alguma outra aula. Aqui vai ser retângulo. Aqui vai ser acutângulo. 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 E aqui vai ser obtusângulo. Zângulo. Beleza. Então, a gente vai fazer esses experimentos, esses três experimentos para identificar a natureza do nosso triângulo. Certo? É o triângulo ABC. Vamos fazer ele aqui, ó. Triângulo ABC. ABC. Para a gente fazer esses testes, a gente precisa do tamanho dos lados do triângulo, né? Então, a gente vai pegar e vai fazer distância entre pontos. Distância entre A e B. Distância entre B e C. Distância entre A e C. Vamos calcular essas distâncias e depois a gente vai fazer o nosso trabalhinho ali. Distância entre A e B. Usando a fórmula, tá? Vou colocar ela aqui do lado. Distância entre um ponto P e um ponto Q é igual a raiz quadrada de XP menos XQ ao quadrado mais YP menos YQ ao quadrado. Vamos lá. Então, a distância entre A e B vai ser raiz de 2 menos menos 5, né? Menos, menos. Então, 2 mais 5. 7. Ao quadrado menos 3 menos 1 menos 4. Então, menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 49, que é 7 ao quadrado, 16, que é 4 ao quadrado. Vai dar 65, é isso? Vou fazer na minha calculadora. 49 mais 16. 65. Então, raiz de 65. Distância entre B e C. Vamos lá. Distância entre B e C. Menos 5. Menos 4. Menos 9. Menos 9 ao quadrado. 81. Agora, com Y. 1 menos 3. Menos 2. Menos 2 ao quadrado. 4. Isso aqui vai dar raiz de 85. Distância entre A e C. Então, aqui, 2 menos 4. Menos 2. Menos 2 ao quadrado. 4. Menos 3. Menos 3. Vai dar 9. 9 ao quadrado. 81. Vai dar raiz de 85. De novo, né? Legal. É um triângulo isósceles, né? Eu tinha esse daqui, tive esse daqui, igual esse daqui. Vamos pegar o nosso 85. Vamos falar que ele é o lado maior, né? Eu tenho dois lados de 85. Então, vamos falar o seguinte. Distância entre A e C. A ao quadrado. Aí, depois, eu vou ter distância entre B e C ao quadrado, mais distância entre AB ao quadrado. Esse daqui vai dar 85 aqui, 85 aqui, e 65 aqui. qual que é a relação que une a esses dois membros? É o menor, né? Menor. 85 é menor que 85 mais 65. Beleza? Então, se a gente se satisfez dessa relação aqui, quer dizer que o nosso triângulo é acutângulo. Valeu? a acutângulo. Então, Tudo bem? Então, olha só. A geometria analítica vai servir para isso. Tem muitos exercícios que é puramente geometria analítica. Pegar ali equação, fazer conta, enfim. Mas os outros exercícios são a geometria analítica como ferramenta para a geometria plana. Tá? Então, tem que... Aqui vai unir todo mundo, beleza, galera? Vai unir todo mundo. Geometria plana, Geomata analítica. Depois, lá na geometria espacial, ela vai unir também a plana com a espacial. De repente, aparece a analítica no meio também. Tá bom? Tudo uma coisa só, geometria. E a trigonometria também vai... É tudo unido. Está tudo conectado, né, galera? Nessa good vibes. Vamos lá. Questão 1 já foi. Alguma dúvida por enquanto? Estou indo meio rápido? Não? Beberi uma aguinha aqui. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu apagar esse rascunho aqui. Vamos para um outro exercício. Deixa eu ver aqui qual que eu pego. Vamos pegar esse 3 aqui. Ver qual é dele. Esse 3 tem duas horas da gente resolver. Olha só que legal. Considere a figura a seguir. Calcule o comprimento do segmento MN. Então, ele quer esse comprimento aqui. Beleza. Vamos nomear uns pontos. Vamos falar que esse ponto aqui, o centro da circunferência, é o ponto C. E esse ponto aqui, do lado direito da circunferência, é o ponto 1, 0. Certo? Vamos chamar ele de ponto A. Beleza. A gente quer o MN. Como que a gente pode escrever o MN? A gente pode escrever ele como CM, CN, menos CM. Certo? CM é tudão, menos o CM. Então, eu vou ter o MN como resposta. Ok? Quanto que vale o CM? O CM vale 1, né? Porque é raio, ó. É raio da circunferência. Sai do centro e vai até a periferia dela no ponto M. Então, é o raio. Então, esse cara aqui é 1. E quanto que vai ser o CN? CN. Bom, como que a gente pode calcular o CN? Olha, esse pedacinho aqui, ó, CA, ele vale 1, né? E esse pedacinho, AN? O AN, ele vale tangente de 45. Certo? Porque o AN, ele tá no segmento ali, ó, vertical, que passa ali pelo ponto 1, 1, 0, né? E, bom, qual que é a reta que passa por aqui? É a reta das tangentes. Beleza? Cada ângulo que eu tiver vai bater ali nessa reta e vai dar o nosso valor da tangente daquele ângulo. Certo? Então, esse pedacinho, o NA, vai ser a tangente de 45. Que é 1, né? Tangente de 45 é 1. Então, olha só. Eu tenho o triângulo C, AN, que é retângulo. Certo? E eu vou ter ali o CA com comprimento 1, o NA com comprimento 1 também. Fazendo a teoria minha de Pitágoras, a gente encontra a hipotenusa igual a raiz de 2, que é o nosso CN. Então, esse aqui, raiz de 2. Logo, o MN vai ser raiz de 2, menos 1. Ok? Bonitinho, né? Bonitinho, simpático. Como que a gente faria isso usando geometria analítica? Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Se tiverem dúvidas, fale ali no chat ou liga o áudio e dá um grito aí, tá? Fala alguma coisa. Vou apagar aqui. Vamos fazer com geometria analítica. Bom, para fazer com distância entre pontos, a gente precisa encontrar as coordenadas, né, do ponto N, as coordenadas do ponto N. Qual que é a abcissa do ponto N? A abcissa do ponto N é o próprio 1, né? Se eu fizer aqui, ó, a projeção do N sobre o eixo X, vai cair aqui no ponto 1. Então, a abcissa do ponto N é 1. E qual a ordenada do ponto N? Também é 1, né? Porque a altura aqui do ponto N, em relação ao eixo X, é 1, certo? Que é o NA. Então, isso aqui vai dar 1 também. O ponto N, então, vai ser o ponto 1, 1. Beleza? E o ponto M? Bom, o ponto M, vou colocar de outra cor aqui agora, é o seguinte. A projeção dele no eixo X vai ser o quê? Cosseno, né? Cosseno de 45. Olha aí. Ciclo trigonométrico. Então, cosseno de 45 graus. E a projeção do ponto N, ponto M, né, na vertical, vai ser esse pedacinho aqui, ó, que vai ser o seno de 45 graus. E esse daqui é a raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Vou colocar aqui do lado pra ficar mais limpo. Então, o seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2 também. Distância entre pontos, então. Distância MN. É isso que a gente quer. Vai ser raiz quadrada. Raiz de 2 sobre 2 menos 1. Raiz de 2 sobre 2 menos 1. Ao quadrado. Mais raiz de 2 sobre 2 menos 1 ao quadrado de novo. menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai acabar dando distância M. Vai acabar dando raiz de 2 sobre 2 menos 1. Vezes 2, né, que tá ao quadrado, na raiz. Certo? A raiz de 2 sobre 2 menos 1 tá ao quadrado, eu tenho duas delas. Então, é duas dentro da raiz. aí eu posso tirar esse cara aqui do parênteses pra fora da raiz, porque ele tá ao quadrado. Então, acaba ficando raiz de 2 sobre 2 menos 1 vezes raiz do que sobrou lá, que é raiz de 2. Fazendo a continha, isso daqui vai dar 1, 1 aqui, menos raiz de 2. ok? Aí você vai falar, nossa, mas deu 1 menos raiz de 2. Mas a gente tinha encontrado que era raiz de 2 menos 1. E agora? Onde que tá o erro? O erro tá no seguinte, ó, eu tirei o quadrado de dentro da raiz, certo? E aí vocês precisam se lembrar, olha só, aqui eu fiz de propósito pra vocês perceberem o erro, ó. Vocês precisam lembrar que sempre que eu tiro alguma coisa de dentro de uma raiz par, esse valor tem que ser positivo, ele tem que ser em módulo, beleza? E eu tirei, ó, eu tirei pra fora da raiz, raiz de 2 sobre 2 menos 1. Só que esse valor aqui é negativo. Pode fazer nessa calculadora pra você ver. Raiz de 2 sobre 2 menos 1 é negativo, certo? Então, eu tirei pra fora da raiz de uma forma errada, tinha que sair o módulo disso. Ok? Então, a minha resposta vai ser o módulo disso, que vai acabar sendo raiz de 2 menos 1. Tá? Isso daqui é o mesmo, acabou o exercício, tá? Mas isso daqui é o mesmo, que, por exemplo, você tá fazendo um cálculo algébrico, aí você tem o seguinte, Raiz de x menos 1 ao quadrado. Aí você vai falar que isso daqui é igual a x menos 1. Certo? Não, errado. Errado, porque você não sabe qual é o valor de x menos 1. x menos 1 pode ser muito bem um valor negativo. Por exemplo, se o x for 0, certo? Ou se o x for menos 2. Ok? Então, quando você não sabe o valor, se é positivo ou negativo, você tem que colocar, tirar em módulo. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Isso aqui é importante, detalhezinho legal. Acho que tudo bem por enquanto. Se tiverem dúvidas, é só falar. Deixa eu passar aqui para a próxima parte. Vou apagar, tá bom? Pode apagar. Ó, vou apagar, vou apagar, tô apagando. Ó, apaguei. Beleza. Vamos fazer uma outra aqui. Deixa eu ver o que a gente faz. Deixa eu ver 5. Vamos fazer a 5. 5 fala de circunferência, será que vai ser difícil? Ó, dados dos pontos A, B e C, obter o circuncentro e o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, obter o circuncentro e o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Tá, então a gente tem aqui um triângulo ABC. Vou fazer uma circunferência primeiro. Peraí. Tá bom aqui. Vou fazer uma circunferência. O centro dela tá aqui. Aí eu vou ter um triângulo. A, B e C. Então, bom, esse é o circuncentro dela e tá aí a circunferência escrita no triângulo, né? Eu quero o circuncentro e o raio da circunferência circunscrita. Como que a gente pode fazer isso? Deixa eu ver. Usando só o que a gente sabe até agora, né? Só a distância entre pontos. Parece meio complicado essa questão. Vamos ver. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu sei que a distância entre o centro da circunferência e um ponto da periferia é um valor constante que vale R. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui essa distância vale R. Essa distância aqui vale R também. E essa distância aqui também vale R. Ok? Agora, vou ter que chamar esse ponto do centro de um ponto qualquer. Vou chamar um ponto de XY. Por que XY? porque eu não sei, né? Eu não sei qual que é o X, qual que é a abscissa e ordenada desse ponto. Então, vou falar que é XY. Tá bom? E agora, a gente vai aplicar a distância entre pontos. Vamos lá. Ó. Distância entre A e P é igual ao raio, né? Então, vamos lá. Distância entre A e P é igual ao raio. Qual que é a distância entre A e P? Raiz quadrada de... X do P menos o X do A então, X menos 8 ao quadrado mais Y do P menos o Y do A menos 11 ao quadrado. Isso é igual ao raio. Ok? De novo, distância entre B e P agora. Distância entre B e P vai ser X do P menos X do B que é menos 4. Então, X menos menos 4 X mais 4 ao quadrado. Y do P menos o Y do B. O Y do B é menos 5 então, vai ser Y menos menos 5 Y mais 5 ao quadrado. Isso é igual ao raio. Último. Distância entre C e P Distância entre C e P é igual a X do P menos o X do C o X do C menos 6. Então, X menos menos 6 X mais 6 ao quadrado. mais Y do P menos o Y do C então, Y menos 9 ao quadrado. Isso é igual a R. Ok? Todo mundo é igual a R, né? Se todo mundo é igual a R então, eu posso igualar 2 a 2, né? 2 a 2 aqui das distâncias. Então, por exemplo, eu vou igualar a distância AP com a distância BP. Então, eu vou ter o seguinte vou ter raiz de X menos 8 ao quadrado mais Y menos 11 ao quadrado isso é igual a raiz de X mais 4 ao quadrado mais Y mais 5 ao quadrado. E vou igualar a distância entre AP com a distância entre CP. Por que eu estou fazendo duas? Porque eu tenho duas incógnitas, né? Eu tenho X e Y então, eu preciso de duas informações. Beleza? Então, por isso que eu estou bolando aí duas equações, tá? Que serão as mesmas informações. Então, DA igual a DC. Então, só coloco aqui o DA a gente já colocou em cima, né? Y menos 11 ao quadrado igual ao DCP que vai ser X mais 6 ao quadrado mais Y menos 9 ao quadrado. Agora, resolve esse sistema. sistemeia, tá? Devem ter aprendido já com o professor Tarciso um pouco sobre álgebra, né? E, inclusive, como resolver um sistema. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Basicamente, é sair fazendo conta. Tem o método da substituição, né? Substitui o X de 1 na outra equação. Método da soma, da subtração. Enfim, se usa o que você quiser. Até para usar determinante aqui se o cara for mais assim desinibido. Vamos lá. Vocês podem ver que as duas equações eu tenho raiz de um lado e a raiz do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar as duas equações ao quadrado para assumir com essas raízes. Tá? Ou, simplesmente, você pode pensar eu vou cortar a raiz de um lado com a raiz do outro também. Vale. Então, eu vou ter o seguinte. Vou ter X menos 8 ao quadrado mais Y menos 11 ao quadrado. Isso é igual a X mais 4 ao quadrado mais Y mais 5 ao quadrado. É conta, galera. Conta. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Mas, a Geometria Elítica tem bastante continha para a gente fazer. Mas, olha só. Tem como fugir das contas também em alguns casos. A gente vai ver conforme a gente avance no curso. Vocês vão ver. Resolvendo isso aqui eu vou fazer um pouco mais acelerado. Quer dizer, eu não vou fazer acelerado não. Vou mostrar para vocês uma coisinha interessante aqui para vocês simplificarem os cálculos. Vocês podem ver na primeira equação. Na primeira equação. Essa daqui. Podem ver que vai aparecer X quadrado na esquerda. Vai ser X menos 8 ao quadrado. Então, vai aparecer um X quadrado na esquerda. E na direita vai ter um X quadrado também. Eu posso cancelar eles dois. Da mesma forma que na esquerda vai aparecer um Y ao quadrado do desenvolvimento desse cara aqui. Só que na direita vai aparecer um Y ao quadrado também. Então, já posso cancelar os dois. Não preciso nem escrevê-los. Escrevo só o resto do desenvolvimento. E esse desenvolvimento você tem que saber. Quadrado do primeiro mais duas vezes primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. tá? Vamos fazer ali para o X. Eu vou ter menos 16X mais 64. E esquecendo já do X quadrado porque vai cancelar no outro lado. E no Y ali eu vou ter menos aqui menos menos 22Y mais 121. E do outro lado do outro lado eu vou ter 8X mais 16 e eu vou ter 10Y mais 25. Agora, equação de baixo faz a mesma coisa. Na equação de baixo de novo vai ali pegar um X quadrado da esquerda com um X quadrado da direita. Tchá, tchá. Vai ter um Y quadrado da esquerda com um Y quadrado da direita. Tchá, tchá de novo. Então, vai sobrar ali menos 16X mais 64 menos 22Y mais 121. Agora, na direita eu vou ter 12X mais 36 menos 10Y não, é 9 aqui, né? Aqui é 9, ó. Então, vai ser menos 18Y. É 2 vezes a primeira vez a segunda. 2 vezes 1 vezes menos 9 menos 18Y. E depois mais 81. Beleza? Resolve o sistema aqui. Agora está um sistema do primeiro grau, né? Antes, poderia dar um pouquinho de medo. Nossa, eu tenho quadrados. E agora? Eu não sei fazer esse sistema com quadrados. Então, agora o sistema já virou do primeiro grau. Era só ter coragem. Tem que resolver isso aqui, né? Estou meio com preguiça de resolver, galera. Vocês acham que precisa? Acham que precisa resolver? Porque a parte de geometria analítica acabou. Eu acho que eu vou pular, tá? essa parte de resolução para a gente ganhar tempo. Beleza? Daqui, ó, a gente vai encontrar um X igual a A. A gente vai encontrar um X igual a B. Beleza? Então, qual que é o nosso centro? O nosso centro, então, é PAB. Encontramos o centro. Ele quer o centro e quer o raio. Para encontrar o raio, é só pegar esse AB e substituir em qualquer uma dessas aqui, ó. Aqui, aqui ou aqui. aí você vai encontrar o raio. Ok? Vocês acham que precisa terminar? Precisa terminar a conta? Me dizem aí, por favor. Alô? Precisa. Então, vamos terminar. Vamos lá. Pagar aqui, esse pedacinho aqui para ter espaço para a gente fazer. Vamos terminar a conta, então. Continua lá em cima. Segue a seta. Segue a seta. Segue a seta. Opa, olha a seta. Tá aí a seta. Vamos lá. Continuando o sistema, então, ali, ó. Vamos passar todo mundo da direita. Não, vamos passar todo mundo da esquerda para a direita. Tá? Então, eu vou ter, ó, 8x. Aí, eu tinha menos 16 mais 16x. Aí, eu vou ter 10y. Aí, na esquerda, eu tinha menos 22y. Então, mais 22y. Aí, eu tinha ali, ó, na esquerda, quer dizer, na direita, eu tinha 25 mais 16. E, na esquerda, eu tinha 121 mais 64. Mas, passei tudo para a direita, virou menos 121 menos 64. Isso é igual a zero. Simplificando isso daí, vai dar... Vou fazer a continha aqui. Eu vou ter para o x, 16 mais 8, 24x. Para o y. 10 mais 22, 32y. E aí, eu vou ter 25. 25 mais 16 menos 121 menos 64. Isso vai dar menos 144. Isso é igual a zero. Agora, para a segunda equação. Isso foi para a primeira equação, tá? Para a segunda agora. Para a segunda, na direita, ali, eu tinha 12x. Aí, eu passei todo mundo da esquerda para a direita, né? Então, 12x mais 16x. Na direita, eu tinha menos 18y. Aí, eu passei os caras da esquerda para a direita. Então, fica mais 22y. Na direita, eu tinha 81 mais 36. E com o pessoal da esquerda na direita, eu vou ter menos 121 menos 64. Isso é igual a zero. Com o x, eu vou ter 12 mais 16 28xy. Menos 18 mais 22, 4y. E aí, o meu termo independente vai ser 81 mais 36 menos 121 mais 64. Que vai dar, quer dizer, menos 64, né? Menos 64. Isso vai dar menos 68. Igual a zero. Muito bem, muito bom. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Tem que resolver o sistema, né? Tem que resolver o sistema aqui. Deixa eu ver um caminho legal para resolver ele. Muito legal. Vamos dividir a primeira equação, vamos dividir toda ela por 8, tá? Eu acho que todos os termos são divisíveis por 8, então vamos fazer isso. Dividindo toda ela por 8, eu vou ficar com 3x 4y e 144 dividido por 8 dá 18. Então, menos 18 vai ser igual a zero. Embaixo, eu fiquei com 28x mais 4y menos 68 igual a zero. Por que eu dividi a primeira por 8? Eu dividi a primeira por 8 porque eu vi que ia aparecer um 4y. Agora eu tenho 4y na de cima e 4y na de baixo. Então, vai ficar mais fácil de resolver o sistema. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar a primeira, a segunda equação e tirar a primeira dela. Então, olha só, eu vou nomeá-las como equação 1 e equação 2. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer equação 2 menos equação 1. Maravilha. Então, eu vou ter 28 menos 3x 25x 4y menos 4y. Zero. Menos 68 menos menos 18. Então, vai ser menos 68 mais 18. Isso vai dar menos 40. Menos 50, né? É 50? Menos... É, menos 50. Menos 50. Isso é igual a zero. Resolveu aqui, ó. x igual a 2. Ok? x igual a 2. Pego, por exemplo, na primeira equação, ó. Da primeira. Eu vou pegar o meu x e vou substituir por 2. E aí, eu vou conseguir encontrar o meu y. Então, eu vou ter 3 vezes 2 mais 4y menos 18. Isso é igual a zero. 3 vezes 2 dá 6, né? Com menos 18, eu vou ter, então, 4y menos 18 mais 6 vai dar menos 12. Resolve aqui, eu vou encontrar que o y é igual a 3. Beleza? Então, tá. Meu centro P, ele é 2, 3. Certo? E agora o raio. Pegando qualquer uma dessas equações, o raio vai ser... Vou pegar a primeira mesmo, tá? O dap. O raio é dap, que é igual a raiz quadrada de x menos 8. O x é 2, então, 2 menos 8 ao quadrado. y menos 11. O y é 3. 3 menos 11 ao quadrado. Fazer essa continha aí, vai dar raiz quadrada de 6 ao quadrado e... deixa eu ver... 8 ao quadrado. Dá 10. 10. 10 unidades de comprimento, né? Não pode esquecer das unidades. A gente não sabe se é centímetros, não sabe se é metros, enfim. Mas a gente sabe que é uma unidade de comprimento, então, o c. Isso daqui é mais importante para a questão dissertativa, tá? Não esquecer das unidades. Tudo bem? Ficou bonitinha, né, a resolução? Tirando o fato de que ela começa da metade para baixo e acaba do topo para a metade. E aí, pessoal? Maria Lúcia falou aqui, ó. Você não pode dividir a segunda, a segunda equação, né, Maria? Se você quis dizer. Posso dividir a segunda. Só que se eu dividisse a segunda, eu não ia encontrar uma coisa tão legal. Eu poderia... Ah, eu não ia encontrar algo tão legal, né? Porque você pode ver que em cima eu tinha quatro... Eu tinha oito vezes o y que eu tinha embaixo, né? Então, foi uma coisa interessante. Mas se eu dividisse a segunda, eu não ia encontrar uma relação assim, sabe? Mas olha só. Em cima, eu tinha trinta e dois, né? Eu tinha, ó, trinta e dois y. Embaixo, eu tinha quatro. Se eu quisesse, ao invés de dividir a de cima por oito, eu poderia multiplicar a de baixo por oito. Porque se eu multiplicasse a de baixo por oito, aqui ia aparecer trinta e dois y, né? Eu ia ficar com uma relação também interessante. No entanto, o vinte e oito ia ficar grandão, né? Ia ficar o quê? Vinte e oito vezes oito. O vinte e oito ia para duzentos e vinte e quatro. Certo? E o menos sessenta e oito também. Nossa! Sessenta e oito vezes oito. Aí o menos sessenta e oito ia para menos quinhentos e quarenta e quatro. Certo? E aí dá para resolver também, ó. Porque eu ia ter duzentos e vinte e quatro menos vinte e quatro, ia dar duzentos, né? E depois ia ter menos quinhentos e quarenta e quatro. Menos menos cento e quarenta e quatro, né? Então isso ia acabar dando quatrocentos. Ia ficar uns números bonitos até, né? O x ainda ia ser dois. Tá? Então você pode fazer o que você quiser. Você pode multiplicar a equação inteira por um valor, dividir por outro, pode até levar ao quadrado se quiser, somar alguma coisa de um lado, desde que some do outro também, né? Sempre entender essas regras básicas da matemática, tá? Se você entender as regras básicas da matemática, você pode usá-las à vontade. Tá bom? Certo, a Vitória deu uma leve respondida ali, mas eu já complementei um pouco, pra Maria ficar mais sossegada. Tá bom? Galera, de pontos, por enquanto, essa distância entre pontos eu vou deixar até aqui, tá? Essa questão que a gente acabou de fazer, ela é muito, muito importante, tá? Essa questão da circunferência cai bastante, tá bom? Então, o que vocês saibam fazer ela. Tá bonitinho aí, vai ficar pra vocês gravar, tá? Vou aproveitar bastante. Vamos pra próxima parte, próxima etapa. Ponto médio. Ponto médio. Eu ainda tô trabalhando com pontos, né? Então, ó. Se eu tenho um ponto A e um ponto B, aí eu posso ter o segmento que une os dois. No caso, vai ser AB, com risco em cima, né? A gente já viu isso na nossa primeira aula. Tá bom? Nesse segmento, a gente vai ter também um cara chamado ponto médio. Que é aqui, ó. Ponto M. Eu posso colocar M e AB. Pra falar que é o ponto médio de AB. Certo? O ponto médio, ele divide o segmento em duas partes iguaizinhas, né? Então, ó. O A até o M vai ter o mesmo tamanho do que o M até o B. Certo? Como encontrar as coordenadas do ponto médio? Só usar essa formulinha aqui, ó. Essa formulinha. As coordenadas do ponto médio é basicamente você somar os pontos da extremidade e dividir por 2. Eu posso, inclusive, falar isso daqui, ó. Então, M é igual ao ponto A mais o ponto B dividido por 2. Certo? As somas de pontos é abecissa com abecissa, ordenada com ordenada. Então, o nosso M seria X do A mais X do B dividido por 2. Y do A mais Y do B dividido por 2. Tá bom? Tem como provar isso aqui também? É um pouquinho mais complicado do que a prova anterior, tá? Eu vou suprimir essa prova por enquanto, porque a gente está sem tempo. Tá bom? Então, vamos avançar aí. De qualquer forma, essa formulinha aí do ponto médio é bem simples, né, galera? É bem tranquilinha. Bonita ela. Fácil de usar. Vamos para a próxima parte. Resolver os exercícios baseados nisso. Olha o 6. Os pontos 0, 0, 1, 3 e 10, 0 são vértices de um retângulo. Determine o quarto vértice do retângulo. É, bem louco. Essa questão aqui é meio complicada também, mas tem uma cara popular aí, ó. Eu tenho... Vou desenhar aqui, ó. O meu rixo cartesiano. E vou plotar esses pontos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o 0, 0. Aí eu tenho 1, 3, né? Então, aqui, ó. 1 e o 3, né? 1, 2, 3. Então, 1, 3 está aqui. Aí eu tenho o ponto 10, 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que esticar mais aqui. 9, 10. Aqui o ponto 10, 0. E eu quero o quarto vértice do meu retângulo, né? Ele falou que é um retângulo. Então, olha só. O que a gente pode ter aqui? Deixa eu ver. É, vou unir esses pontos aí. Vamos unir eles. Eu vou unir aqui, ó. Esse com esse. Esse com esse. Daí é o desenho que você tem que fazer, tá bom? Então, eu tenho essa figura. Beleza? Muito bem. Onde que estaria o outro ponto, né? Onde que estaria o outro ponto do retângulo? Bom, a gente precisa verificar se esse cara aqui, ó, é 90 graus, né? Se esse cara for 90 graus, aí beleza, a gente vai saber que o outro ponto do retângulo tá mais ou menos aqui embaixo. Certo? Aí, se ele tá mais ou menos aí embaixo, quer dizer que... Vou colocar o nome nos pontos, tá? O. O não, vai. A, B, C. Então, quer dizer que o AC, ó, o segmento AC é diagonal. Ok? O segmento AC, então, seria diagonal. E eu acho que vai acontecer isso mesmo na figura. Aí, que informação interessante a gente tem sobre as diagonais de um retângulo, geometria plana. Em um retângulo, as diagonais se cruzam no ponto médio. Certo? Não somente num retângulo, mas num paralelogramo qualquer, tá? Num paralelogramo, as diagonais se cruzam nos seus pontos médios. Tá bom? Aí, o retângulo é um paralelogramo, então isso também acontece nele. Então, olha só. Essa diagonal aqui, ó. Bom. Bom, ela vai cruzar com a outra aqui, ó, nesse ponto médio. Tá bom? Então, olha só. A diagonal AC, qual que é o ponto médio dela? M. Bom, ponto médio vai ser A mais C sobre 2. O A é 0, 0. O C é 10, 0. Então, vai ser 10 sobre 2. 0 sobre 2. Isso vai dar 5. 5, né? 5, 0. Então, o nosso ponto M é 5, 0. Na verdade, ele não vai estar aqui onde eu marquei, não, né? Ele vai estar mais ou menos aqui. Mas o desenho tá aí, tá? Não precisa ser muito bonito o desenho, não. E o nosso ponto D? O nosso ponto D a gente não conhece. Então, a gente vai falar que ele é um XY. Certo? Mas a gente sabe que o ponto M também é ponto médio de BD, né? O ponto M, além dele ser ponto médio de AC, ele também é ponto médio de BD. Então, ó. O ponto médio de AC é igual ao ponto médio de BD. Então, a gente pode falar que esse ponto, né? 5, 0. Ele é igual a BD. B mais D sobre 2. Seria o médio de BD. Isso daqui vai ser X do D mais o X do B. X do B é 1, né? Então, vai ser X mais 1 sobre 2. E vai ser o Y do D mais o Y do B, que é 3, né? Então, vai ser Y mais 3 sobre 2. Então, olha só. A gente tem essas expressões aqui, ó. X mais 1 sobre 2. Tem que ser 5, né? Tem que ser igual a 5. Y mais 3 sobre 2. Tem que ser 0. 0. Temos aí essas duas equações. E acabou, né? Acabou. Olha aí. Então, o X vai ser 2 vezes 5, 10. Menos 1 lá da esquerda. Esse é 9. E o Y vai ser 2 vezes 0, 0. 3 passa para lá negativo. Y igual a menos 3. Ok? Faz sentido esses pontos? Faz sentido, né? Porque, olha, vocês podem ver que o D, o ponto D, né? O outro vértice do nosso retângulo, ele está no quarto quadrante do sistema cartesiano. E o quarto quadrante tem exatamente Y negativo e X positivo. Então, está aqui, ó. Ponto D, quarto quadrante. Onde o 9, o Y vai ser negativo, vai cair aqui embaixo. Menos 3, no caso. E o X vai ser positivo. vai cair aqui no 9, né? Beleza? Então, o outro vértice aqui ele quer 9, 3. Menos 3. 9, menos 3. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Tranquilinho, né? Se tiver dúvida, é só falar. De preferência, ligar o som e falar, porque eu não estou com duas telas aqui, então não consigo ver o chat ao mesmo momento que eu estou dando na aula, então. Às vezes você pode perguntar alguma coisa e eu não vi o que você perguntou. Bom, vou apagar isso aqui. Vamos fazer outro exercício. Só mais um, tá? De ponto médio. Vamos fazer o 7. Vamos fazer o 7. Considere que A, 2, 1 e B, 4, 0 são dois pontos do plano coordenado. Determine as coordenadas do ponto C simétrico do ponto A em relação ao ponto B. Vamos colocar no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o ponto A que é 2, 1. Então, vou marcar aqui. 2, 1. Aqui é o ponto A. O ponto B é 4, 0. Então, 3, 4. Aqui é o ponto B. Determine as coordenadas do ponto C simétrico a A em relação ao ponto B. Certo. Então, o ponto C ele é simétrico do A em relação ao ponto B. E aí, nossa, acho que a gente viu isso lá na nossa primeira aula também, eu acho, sobre simetria. Não falei com vocês sobre simetria? Mas olha só, vamos falar agora caso eu não tenha falado. Ah, e está no material de matemática básica que eu acho que também está disponível para vocês no Drive. Ou não sei se está. Acho que eu disponibilizo ele, na verdade, para o PDX. Depois eu disponibilizo para vocês o materialzinho de matemática básica. Mas bom, como é que são as simetrias? Eu tenho, basicamente, vamos pausar, né? Vamos dar um pause aqui, Pause, certo? E depois a gente volta no exercício. As simetrias. Simetrias. Em relação ao eixo X. Bem fácil. Se eu tenho esse ponto aqui, é um ponto XY. O simétrico dele em relação ao eixo X, né, vai ser esse ponto aqui embaixo, que vai ter a mesma abecissa, tá? Porque ele é um espelho, né, o eixo X é um espelho. Vai ter a mesma abecissa, certo? Só que a ordenada vai ser oposta. Beleza? Então, eu refleti ali, peguei o ponto XY, refleti em relação ao eixo X, aí ele virou X menos Y, tá? Agora, em relação ao eixo Y, em relação ao eixo Y, é a mesma coisa, só que agora o eixo Y é o espelho. Então, eu vou pegar o meu ponto XY, ele vai ser refletido para cá. O Y permanece o mesmo, a ordenada permanece a mesma, só que agora o X virou o oposto. Beleza? Então, a simetria em relação ao eixo Y, eu peguei ali e refleti, certo? Refleti ali em relação ao, peraí, em relação ao eixo Y, aí foi como se o eixo Y fosse um espelho, então, refletiu ali para a esquerda. E tem simetria em relação a pontos também, tá? Não só eixos, mais comum é o ponto, o centro, né? Simetria em relação ao centro tem que ser simétrico em relação ao eixo X e ao eixo Y, simultaneamente. Então, eu tenho esse ponto aqui, eu vou refletir primeiro em relação ao eixo X, aí eu vim para esse aqui para baixo, e agora eu refleto em relação ao eixo Y, então eu vou vir para um ponto aqui. Nesse caso, eu vou ter o ponto menos X, menos Y. Tá? Só para entender como funciona a simetria, em relação a eixos, em relação a pontos. Tudo bem? Vamos agora voltar para o exercício aqui, agora eu vou dar play nele. Deixa eu apagar essa caixinha aqui. Espera aí. Eita. Então, eu quero o ponto C, porque ele tem que ser simétrico em relação ao ponto B. Ok? Como que a gente pode fazer isso usando a simetria somente? Já que a gente vai fazer com o ponto médio, tá? Vamos usar a simetria somente. Eu vou pegar aqui no ponto B e vou traçar dois eixos. Vou traçar... Essa é a minha reta. Aqui. Aqui. Certo. Vou traçar dois eixos. O eixo horizontal, que vai ser o próprio eixo X, né? Porque o B está em cima do eixo X. E o eixo vertical, que passa pelo B. Então vai ser... esse cara aqui. Então, olha só. O ponto C, que é simétrico ao A em relação ao B, tem que ser simétrico do A em relação a esse eixo aqui que eu coloquei, vertical, e em relação ao eixo horizontal, simultaneamente, tá? Então, olha só. Se o ponto A, ele tem coordenada aqui, ó. 2, 1. O simétrico dele em relação ao eixo Y vai ter que ser realmente o espelhado, né? Então, olha só. A distância do ponto A física, hein? Olha, é física, ótica, linear, ótica geométrica. A distância do ponto A até esse eixo vertical é 2 unidades. Uma, duas. Então o simétrico dele vai ter que ser distante também 2 unidades. Então vou ter aqui, ó. O A simétrico uma vez. Vou colocar a linha. Então eu tenho a mesma ordenada, só que agora a minha abecícia, ela aumentou 2 unidades. Aumentou 4 unidades, né? Tinha aqui a distância 2. Aí, uma, duas, né? Aumentei duas, veio para o espelho. Uma, duas, veio para o A linha. Então, 2 mais 4 unidades, certo? Então vai ser 6. 6, 1. Agora eu vou refletir em relação ao eixo horizontal que passa por B. Então eu vou ter um ponto aqui, ó. Um ponto aqui embaixo, que seria o nosso ponto A duas linhas, que é o ponto C, né? Muito bem. A distância do A linha com o eixo horizontal, o eixo que é o eixo X, né? É uma unidade, ó. Daqui para cá, eu tenho uma unidade. Certo? Então, a distância da imagem dele até o espelho tem que ser de uma unidade também. Então vai ser uma unidade. Beleza? Então, olha só. O A linha, ele tem ordenada 1. Aí eu vou descer uma unidade para chegar no espelho. Aí virou uma unidade 0, né? Ordenada 0. Desço mais uma unidade. Aí vira a ordenada menos 1. Então, esse C aqui vai ser 6 menos 1. Resolvido. Certo? Resolvido, resolvido. Agora, uma outra forma, uma outra forma de resolver esse problema é sabendo que eu tenho uma reta aqui, né? Uma reta que passa por B, certo? E vai passar pelo ponto C também. O simétrico do ponto A em relação ao ponto B vai ser o ponto C que vai estar sobre essa mesma reta, certo? Só que, por exemplo, a distância AB, vamos supor que ela seja uma distância Dzinho. Então, a distância do A até o B tem que ser Dzinho e do B até o C tem que ser Dzinho também, certo? E eles estão sob a mesma reta. Isso não é muito fácil de perceber, tá? Mas pela simetria também vocês conseguem resolver. Agora que a gente já percebeu isso, basta vocês notarem que se isso é uma mesma reta, se A, B e C estão em uma mesma reta, e a distância de A até o B é a mesma distância que de B até C, então B é o ponto médio. Então B é o ponto médio de AC, certo? Nesse caso, o B vai ser A mais C sobre 2. E a gente faz conta, né? O B é quem? O B é 4, 0. 4, 0. O A é quem? O A é 2, 1. Então vai ser 2 mais a coordenada de C dividido por 2. E o Y do A vai ser 1. Então vai ser 1 mais a coordenada de C dividido por 2. Então a gente vai ter o seguinte, 2 mais XC sobre 2 é igual a 4, né? Esse igual a esse. E depois a gente vai ter 1 mais YC sobre 2 é igual a 0. Beleza? Da equação de baixo a gente encontra que YC é menos 1. Da equação de cima a gente encontra que XC é 6. Tudo bem? E aí? Tudo certo? Tem alguma dúvida? Vocês que estão aí? Ai que triste, tem tão pouquinha gente hoje, mas tudo bem. Vocês serão os vencedores. Beleza. Vamos para a próxima parte então. Baricento. Baricento de um triângulo. Vocês lembram o que é o baricentro de um triângulo? Tem que ler a bailada de geometria plana. Baricentro de um triângulo é aquele ponto dentro do triângulo onde as medianas se encontram. As medianas, sim. E o baricentro do triângulo também é o centro do triângulo. Certo? É o centro principal do triângulo. Certo? Em física vocês vão entender isso melhor. Tá bom? Principalmente os que forem para áreas de exatas. Mas tá. A gente viu que o ponto médio de um segmento é só somar os dois pontos do segmento e dividir por dois. Legal? O baricentro de um triângulo é só a gente somar os três vértices do triângulo e dividir por três. É isso. Certo? Não tem segredo, galera. Tem prova também. Poderia provar para vocês. Só que é um pouquinho complicado e a gente perderia tempo. Tá? Se vocês quiserem ver a prova, tem uma pesquisadinha lá no YouTube. Ah, prova do baricentro do triângulo. Aí vocês vão encontrar. Tá bom? Então, basicamente isso. A gente viu que ponto médio... Tem um segmento aqui. AB. O ponto médio de AB é igual a A mais B sobre dois. E se a gente tiver um terceiro plano, um terceiro ponto, né? O C. A gente vai ter um baricentro. Sei lá. Tá aqui. Baricentro G. E o baricentro G, ele vai ser A mais B mais C sobre três. Tá bom? Vamos resolver o exercício. Vamos lá. Quer dizer... Vamos fazer o exercício aqui. Então, já que a gente resolve o exercício com isso. Agora, a área do triângulo, né? Tem como também descobrir a área do triângulo usando um determinante. Espero que você já tenha um visto determinante, tá? Eu não vou ensinar isso aqui agora, não. Mas, enfim. Se eu tenho ali o mesmo triângulo que eu fiz aqui embaixo, ó. Cadê? Aqui, ó. Triângulo ABC. E eu tenho as coordenadas deles. Eu vou desenhar o triângulo aqui, ó. Aqui, ó. A, B, C. O B é XB. YB. O A é XA. YA. O C é XC. YC. Tá? Então, olha só. Se eu tenho as três coordenadas, né? Desses pontos. Eu posso calcular a área desse triângulo, né? A área dele, ó. Com essa formulinha aqui, ó. Essa formulinha. A área do triângulo vai ser o quê? Vai ser meio e vezes um módulo, ó. O determinante, vocês sabem que é uma barrinha, né? Duas barrinhas que você põe na matriz. Eu tenho uma outra barrinha aí, vocês estão vendo no desenho. Esse é o módulo, tá? Módulo. Aquele cara que deixa positivo, tá? Pra pessoas mais íntimas no módulo, é aquele cara que mede a distância até um ponto. Isso é interessante. Mas, então. Vocês põem o módulo ali no determinante. Tem que lembrar do módulo, tá? Porque pode ser que o determinante dê negativo. Né? Vocês não vão colocar a resposta em uma área negativa, falou? Então, bota o módulo, tá? Meio vezes o módulo desse cara aí, ó. Você põe as coordenadas do primeiro ponto, I1. As coordenadas do segundo ponto, I1. As coordenadas do terceiro ponto, I1 de novo, tá? Cálculo o determinante. Pode usar aí Laplace, pode usar regra de Sarri. Pode usar seu computador. Não na prova, tá? Aí vocês vão calcular a área do triângulo. Tudo bem? É o frio. Prof, sua aula deveria ser uma das primeiras. Poxa. Deveria, né, pessoal? É, que não era uma das primeiras porque no semestre passado eu tinha, eu tinha o compromisso de manhã. Agora com a pandemia esse compromisso não existe mais. Mas pode ser que volte depois do fim da pandemia, né? Mas, não sei. Se vocês reclamarem bastante, o pessoal da coordenação, de repente a gente pode trocar pra de manhã, tá? Eu preciso dar uma olhada na minha agenda. Mas já falaram isso. Já falaram que queriam que a aula fosse de manhã porque a galera costuma dormir na minha aula. Por quê? Ai, eu tremei tanto pra isso. Tudo bem. Agora, olha só. Tá aí calculada a área de triângulo, né? Então, tem uma coisa interessante, ó. Tá aqui, ó. Uma observação. Se caso você calcular essa área do triângulo e der zero. Se caso esse determinante der zero. O que significa? Significa que evolgou, né? Deu ruim. Explodiu. Não. Não significa isso. Significa que realmente a área do seu triângulo é zero. Então, um triângulo. É um triângulo que aconteceu o seguinte, ó. Esse ponto B, ele se aproximou tanto, mas tanto, mas tanto do segmento AC, que ele acabou ficando alinhado com AC. Então, o triângulo ficou amassado, né? Então, ele tem área zero. Olha só. Vou fazer o mesmo segmento AC, só que o ponto B é um pouco mais próximo aqui, ó. Certo? Opa, ficou meio feio aqui, né? Aí, ó. Ó. O segmento AC é o mesmo, tá? Da outra imagem, mas vocês estão vendo que essa área aqui, essa área S1, ela é bem menor que S2, né? S1 é bem menor que S2. Beleza? Então, é isso que acontece. Quanto mais eu aproximo o ponto B da reta AC, menor fica a área do triângulo. E tem um momento em que o ponto B vai aproximar tanto de AC que ele vai acabar coincidindo com o segmento AC, ele vai acabar caindo aqui em cima. Nesse caso, os três pontos ABC vão estar alinhados. Eu tenho aí um triângulo degenerado, certo? E que ele acabou virando uma reta. Certo? Então, tem exercícios que vão pedir para vocês analisarem se pontos são alinhados ou que talvez essa informação seja útil para continuar resolvendo o exercício. Se caso vocês precisarem fazer isso, é só pegar, calcular o determinante, né? Como se você fosse encontrar a área de um triângulo e fazer esse determinante dar zero. Porque se o determinante desses três pontos der zero, quer dizer que os pontos são alinhados. Tá? Eles são colineares. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vitória mandou uma mensagem aqui, ó. Ha, ha, ha. É que a galera é de humanas e essa hora já estão cansados. Mas pelo menos aqui e agora está todo mundo acordado. Legal. Muito bom. E de qualquer modo, essa aula vai ficar no YouTube, né? Então, vocês podem ali reassistir, certo? Em algum momento do seu dia aí. Vamos para a próxima parte. Agora é exercício. Vamos resolver o exercício. E meio que acabou a aula de pontos. E acho que realmente só vai dar para a gente ver isso hoje. Eu queria ver retas também com vocês, mas acho que vai ter que ficar para a próxima. Vamos fazer o exercício 10. Vamos lá. A coordenada dos vértices de um triângulo são A, 0, 0, B, 2y e C, menos 4, 2y. Sabendo que a área desse triângulo é 8, calcule Y. Vamos lá. Deixa eu pegar e colocar em uma outra página. para a gente poder resolver isso aqui melhor. Então, eu quero a Y, né? Sabendo que a área do triângulo é 8. Vamos calcular a área dele. A área é meio vezes o módulo do determinante. Vou colocar os pontos de A no começo, tá? 0, 0, 1. Os pontos de B, 2y, 1. Os pontos de C, menos 4, 2y, 1. Módulo. Esse módulo aqui ficou meio grande, né? Deixa eu apagar um pouquinho. Faz o determinante aí. Usando a regra de sair, tá? Eu vou fazer usando a regra de sair, né? Vamos lá. Acho que o pessoal gosta mais que copia linhas de baixo em cima, linhas de cima em baixo. Eu vou fazer assim, então. Então, 1, 2y, 1, menos 4, 2y, 1. Então, essa linha de baixo eu vou colocar em cima, né? Menos 4, 2y, 1. E a de cima eu vou colocar embaixo. Então, 0, 0, 1. Aí, de cima para baixo, vamos lá. Da esquerda para a direita, né? Eu vou ter meio vezes. Menos 4 vezes 0, vezes 1, dá 0. 0, y, 1, dá 0. 2, 2y, 1, 4y. Isso tá em módulo, né? Não vamos esquecer. Tá em módulo. Agora, nesse sentido aqui. 2, 0, 1, 0. Menos 4y, 1. Menos 4y. Só que nesse sentido agora a gente troca de sinal. Então, mais 4y. E aqui, 0, 2y, 1. Dá 0 de novo. Módulo, né? Isso é igual a 8. Então, beleza. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que... Módulo, 4y mais 4y, 8y. Módulo de 8y é igual a 16, né? 16 porque esse 2 passa multiplicando lá para a direita. Então, eu vou acabar tendo que módulo de y é igual a... Blá, 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 blá. Passou 8 dividindo. Módulo de y é 2. E aí, eu vou acabar tendo que o y é igual a 2 ou o y é igual a menos 2. Certo? Acabou o exercício. Tá bom? Bem tranquilo. Esse daí. Dúvidas? Se tiver dúvida, é só falar, tá bom? Vou botar lá na resolução, caso vocês queiram ver mais um pouquinho. Tá aí. É um segundo para perguntar sem dúvidas. Para perguntar alguma dúvida, né? Muito bem. Então, vamos continuar. Vou fazer mais um exercício, então. Já que não vai dar tempo para a gente ver reta, vamos fazer mais exercício de ponto. Vamos fazer o 13. E aqui... Ah. Procule a base média do triângulo ABC. Muito bem. A base média do triângulo ABC... Nossa, mas esse aqui está muito fácil. Eu acho que tem duas formas de a gente escrever. Bom, lá da geometria plana, a gente precisa lembrar o seguinte, ó. Se você tem um triângulo, a base média, né? Que é a base que une os pontos médios aqui das laterais, né? O valor dela é metade da base. Beleza? Então, no caso aqui, a gente teria MN. Igual a qual o tamanho da base, né? O tamanho da base, ó. Vai de C até B. Então, vale C, né? Não precisa nem colocar a distância entre pontos. O C e o B estão na mesma reta horizontal, em cima do X. Então, essa distância de C até B vale C. Certo? Então, MN vai ser C sobre 2. Mas tem outra forma de resolver também. A gente pode calcular... Calcular e... Deixa eu ver. Ah, encontrar o ponto M. Encontrar o ponto M. Vamos fazer isso. M igual a A mais C sobre 2. Né? Porque A e C são os pontos da extremidade do segmento onde M está localizado. Então, eu vou ter, ó. A mais 0 sobre 2, A sobre 2. B mais 0 sobre 2, B sobre 2. E o N? N igual a... Então, vai ser A mais B sobre 2. A mais C sobre 2. A mais C sobre 2, no X, né? E o Y vou ter B mais 0 sobre 2, B sobre 2. Olha só. Agora, a gente faz distância entre pontos, né, galera? Distância entre pontos. Então, eu quero o tamanho de M e N. Então, eu quero a distância entre M e N. Vai ser raiz quadrada. X do N. A mais C sobre 2. menos o X do M. A sobre 2. Isso é o quadrado. É, vai dar a mesma resposta, né? Muito bonitinho. Y do N. B sobre 2. Menos o Y do M. B sobre 2. Isso é o quadrado. Que vai dar 0, né? E esse cara aqui vai dar C sobre 2 ao quadrado. Então, raiz de C sobre 2 ao quadrado. Então, essa distância, né? Distância M e N. Vai ser realmente tido da raiz, né? Ou C sobre 2. Vai ser C sobre 2. Ok? Existir isso fácil, né? A cara dele, assim, se olha, nossa, que figurona estranha. A, B, C. Parece difícil. Mas não. É facinho. Vamos fazer aqui outro. Ninguém tem dúvidas até agora. Vamos para outro. Vocês querem escolher um aí? Escolhe aí. Alguém escolhe um aí, ó. Tem o 11, o 12, o 14. E aí? Que número que dá sorte? 14. Vamos fazer o 14. 14. Será que dá para resolver o 14? Vamos tentar. Considere o quadrado ABCD. Ele tem lado A. E os triângulos CBE e BFC são equiláteros. Prove que os pontos A e F estão alinhados. Olha que bonito. Muito bonito. Bonitinho demais. Vamos lá. Primeiramente, que o lado do quadrado tem lado A, né? Então, aqui é igual aqui. Que é igual aqui. Que é igual aqui, que é tudo A, né? Segundamente, os nossos triângulos aqui, CDE e CFD, são equiláteros. Se eles são equiláteros, então, DE vai ter que ser A também. CE vai ter que ser A também. CF vai ser que ser A e DF vai ter que ser A também. Ok? Bom, coordenadas do ponto A. O ponto A tem coordenada 0,0, porque ele está na origem. Certo? Vamos encontrar as coordenadas do ponto E. E depois do F. Aí a gente vai usar aquela ideia de determinante para saber se eles estão alinhados. Tá? Coordenadas do ponto E. Bom, o ponto E, ó, a base desse triângulo CDE, a base CD, né, desse triângulo, essa base aqui, ó, ela está na horizontal. Está na horizontal porque ela é o lado do quadrado, né? E o quadrado está na horizontal, esse lado do quadrado está na horizontal porque o AB está na horizontal. Certo? Eu acho que é óbvio isso, né? Então, se eu pegar e traçar a altura do ponto E até a minha horizontal aqui, ó, eu vou ter que essa altura também é mediana, tá? Porque no triângulo isósceles, geometria plana. Nos triângulos isósceles, a altura em relação à base também é mediana, também é bissetriz, certo? O que mais? Também é mediatriz, ok? E acho que isso é o suficiente, tá? Então, isso é um triângulo isósceles. Só que o triângulo equilátero também é isósceles, tá? Isso talvez não seja muito fácil de vocês entenderem, mas o triângulo equilátero é um caso particular do triângulo isósceles, né? O triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. O triângulo equilátero é quando o triângulo isósceles tem o terceiro lado igual, certo? Aquele lado distinto do triângulo isósceles agora também é igual aos outros, beleza? Então, esse aqui é o ponto médio, ó, ponto médio de DC. Logo, esse pedacinho aqui, ele vai valer A sobre 2, certo? E esse pedacinho é justamente igual à abcissa do ponto E, né? Aqui, ó, A sobre 2. Beleza? E qual que é a ordenada do ponto E? A ordenada do ponto E é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho. Quanto que vale esse pedacinho? Ele vale o lado do quadrado menos esse daqui, certo? E esse pedacinho aqui é H, que é a altura do meu triângulo equilátero CDE, certo? Que é essa altura, esse comprimento Hzinho aqui, ó. Ele sai do vértice E e vai até a base do triângulo. Então, é a altura, beleza? Vamos calcular essa altura Hzinho. No triângulo equilátero, a gente sabe que ele tem todos os lados iguais a 60 graus. Todos os ângulos, né? Iguais a 60 graus. Então, como que vai ser a altura, né? Minha altura H vai ser esse lado DE, que seria a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Retângulo, certo? Vezes o seno de 60. Então, a altura é igual a DE, vezes o seno de 60. O DE é A, né? Vale A. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o Hzinho é A raiz de 3 sobre 2. Logo, a ordenada do ponto E, que eu vou colocar YE, vai ser igual a Azinho, né? Que é esse pedaço aqui, Azinho, menos Hzinho. Então, vai ser Azinho menos Azinho raiz de 3 sobre 2, que vai dar Azinho, vezes 1, menos raiz de 3 sobre 2. Só que aqui é o Azinho evidência, tá? Então, tá aí. Encontramos aí as coordenadas do ponto E. Vou colocar aqui no cantinho, ó. O ponto E, então, é o ponto A2 e 1, opa, e A, vezes 1, menos raiz de 3 sobre 2. Agora, o F. Vamos querer o F agora. O F tá aqui, né? Qual que é a abcissa do ponto F, ó? A abcissa do ponto F é esse comprimento aqui, A, certo? Que é o lado AB do quadrado, mais esse pedaço aqui, certo? E esse pedaço aqui é o quê? É justamente a altura do triângulo CFB, certo? E essa altura é a mesma do triângulo CDE, né? Porque eles são iguais. Eles têm todos os lados iguais a A. Então, esse aqui vai ser Hzinho também, beleza? E aqui vai ser A, né? Que é o tamanho de AB. Então, eu tenho aqui o XF. O XF vai ser A mais Hzinho. Que vai ser, então, A mais A. Mais A raiz de 3 sobre 2, né? Mais A raiz de 3 sobre 2. Focando A em evidência, fica A. 1 mais raiz de 3 sobre 2. Ok? E o YF? YF. Bom, o YF é esse pedacinho aqui, tá? Esse pedacinho que eu vou chamar de... Tem tantos nomes, né? Vou chamar de H'. Princadeira. Bom, H''. De novo. Eu não aguento. Vamos lá. H' vai ser igual... Vamos ver. Eu tenho esse triângulo retângulo, né? Traçando aqui a vertical que passa por F, né? Pra ver a projeção dele no ponto... No eixo X. Eu vou ter um ângulo de 90 graus aqui. Isso vai me dar um triângulo retângulo. E se esse ângulo aqui, ó. Do triângulo equilátero é 60 graus. E esse ângulo aqui é 90 graus. Né? O ângulo que faz CB com o eixo X. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui é 30 graus. Ok? Então, quanto que vale o H''? Vale BF vezes seno de 30. Que vai ser igual a A'zinho. BF é A'zinho. Todo mundo tem A'zinho aí, né? E o seno de 30 é meio. Vai dar igual. Vai dar A sobre 2. Então, meu F vai ser o quê? Vai ser A 1 mais raiz de 3 sobre 2 e A sobre 2. Agora, a gente quer que eles fiquem alinhados, né? Provar que eles são alinhados. Então, vamos fazer o determinante, né? Então, a gente vai ter o seguinte. O determinante tem que dar 0, né? Então, eu vou colocar primeiro aqui as coordenadas do ponto A. Vai ser 0, 0, 1. Agora, do ponto E. A sobre 2. A, 1 menos raiz de 3 sobre 2. E, 1. E a do ponto F é A. 1 mais raiz de 3 sobre 2. E A sobre 2 aqui na ordenada, né? Depois, 1. Calculando esse determinante, vamos usar de novo a regrinha que o pessoal gosta mais, né? Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para cima. Tá bom. Então, eu vou repetir a linha ali de baixo em cima. E a linha de cima lá embaixo. Então, 0, 0, 1. Então, isso aqui vai dar 0. Essa multiplicação. Essa multiplicação vai dar 0. E aqui eu vou ter A sobre 2, A sobre 2, 1. Vai dar A sobre 4. A ao quadrado sobre 4, né? Agora, no outro sentido. Aqui vai dar 0. aqui vai dar A ao quadrado, né? A vezes 1 mais raiz de 3 sobre 2 vezes A vezes 1 menos raiz de 3 sobre 2 vezes 1. Isso vai dar A ao quadrado. E olha só. 1 menos raiz de 3 sobre 2 vezes 1 mais raiz de 3 sobre 2 vai me dar uma diferença de quadrados, né? Vai me dar 1 menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Louco, né? Ficou confuso você, né? Ficou confuso você, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou ter, então, A 1 mais raiz de 3 sobre 2 vezes A 1 menos raiz de 3 sobre 2 Certo? Vezes o 1, né? Mas multiplicar por 1 é não multiplicar por nada, né? Então, isso aqui vai dar A ao quadrado, né? Vai dar A ao quadrado. E esse cara vezes esse dá uma diferença de quadrados. Dá 1 menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado que vai ser 3 sobre 4. Certo? Só que daí fica com sinal negativo, né? Porque a gente tá fazendo outro sentido determinante. O primeiro sentido ali é positivo e o segundo a gente troca de sinal. Então, isso aqui vai acabar sendo negativo. Beleza? Então, eu vou ter o quê? Ah, e a última multiplicação dá 0, né? Porque a gente tem um 0 aqui. Então, eu vou ter o quê? A ao quadrado sobre 4, né? Menos A ao quadrado vezes 1 menos 3 sobre 4. 1 menos 3 sobre 4 é 1 quarto. Então, eu vou ter A ao quadrado sobre 4 menos A ao quadrado sobre 4. Dá 0. Certo? Então, você pode ver que independente do valor de A o determinante vai sempre dar 0. Isso quer dizer que realmente o ponto A e F são colineares. Estão alinhados. Tá bom? Alguma dúvida? Dúvidas? No? No, né? Então, é isso. Pessoal, vamos parar por aqui, tá? Não conseguimos ver tudo o que tinha para ver hoje, mas já foi conteúdo suficiente, tá? Felizmente, esse conteúdo de pontos é o mais importante. Pontos e retas são os mais importantes. E você quer ensinar um pouquinho pontos, retas e circunferências. Aí, nossa, você está bem bem munido aí de ferramentas para fazer o vestibular. Tá? Então, a gente continua nas próximas aulas, tá bom? Depois, eu vou deixar para vocês aí a lousa, tá? A lousa é disponível lá no Drive. Vai ficar o vídeo também no Drive. Vai ficar o vídeo no YouTube. E ele seja exercício. Falou? Belezura? Obrigado pela presença de vocês. E até a próxima. Tchau.